Vamos procurar aqui primeiro o primeiro ataque aqui na lenda e a ver o que é que vai dar por aí, não é? Vamos ver. Primeiro está aqui o dispersor aqui e ali. Ah, eu vou fazer aqui uma beideira, eu acho. Bom, primeiro vou blimpar aqui, vou blimpar o CD porque... Vai que vai já dar ruim aqui para começar o ataque e vamos dar já uma estrela. Então aí não vai ser nada bom, não é? Ok, furia, clone. Logo por sorte nós precisamos de um CV invisível, não é? Logo por começar bem a lendária, precisamos de um CV invisível, mas está safe para já. Está safe aí, impossibilidade ali, vai dar para limpar mais um pouquinho. Vamos já jogar aqui o veneno no super servos. Os magos devem dar um hit e vão conseguir pegar ali o super servos, conseguiram? Não. Mas o super carinho está aqui para o lado de fora, conseguiu limpar ali um pouquinho. Então aqui vamos soltar só um balãozinho ali e vai pegar o morteiro. Ok, muito bom. Para já está tudo ali enalienado, vamos soltar aqui o rei-aranha subindo e fazer aqui o dragão, não é? Dragão em linha. Só bora, ver o que é que vai dar. Aqui, congelar a single. Não vou usar já, já a habilidade, então aguentarei um pouquinho mais. Vou usar a habilidade agora, mas não uso a furia, vou aguentar a furia um pouquinho mais para frente. Temos mais um gelo ali. Agora sim, jogar aqui a furia. O balão está terminando ali a habilidade do guardião de proteger. Então vamos ver o que é que vai dar aqui. A rainha está indo bem para já. Vamos congelar aqui a águia e o disseminador. O rei está com a habilidade, a rainha também, campeã, ainda não soltei. O problema é que agora aqui começou a abrir ali, então vou jogar aqui a campeã deste lado aqui, das 10. E ver se eu consigo pegar ali aquela single. A single ali pode preocupar bastante. Pegando ali, para já estar ocupado até aí. Foco ali na Lexi, usar aqui a habilidade do rei. Caiu a single. Será que cai ali a X-Besta também? Temos a habilidade da rainha ainda. Será que dá para a PT ou não? Será que dá para a PT? Vai querer a Tesla ali? Aqui é a PT. Aqui é a PT. Apenas tem um ator de mago aqui e já era. Primeiro ataque, primeiro PT. Monstro. Monstro. Vamos lá. Quem puder partilhar a live, agradeço o coração mesmo. Tem que usar aqui já a habilidade da rainha. Aqui o primeiro está. O primeiro está onde? PTzinho aí. A rainha chega no depósito do luxo negro? Sim, chega. Então aqui é só mesmo agora tempo de limpeza. Não há defesa, não há nada. Então, é nóis. Então, vamos que vamos. Primeiro ataque, primeiro PT. Será que vamos conseguir dar mais ou não? O que é que vocês acham isso? 39 segundos aí para acabar o ataque. Show de bola. Então, agora vamos fazer mais um, não é? Bora lá fazer mais um. Depois trocamos para outra conta. Fazemos. As contas vão ficar acelerados. Então, vai ser rápido. Vamos ver o que é que vai sair. Próximo aí. O que é que vai sair aqui? Saiu aqui nível extremo, não é? Ok. O que é que eu quero fazer aqui nesta base? Nesta base aqui? As pessoas estão parecendo. Eu vou soltar o rei aqui nesta mina. A rei aqui afunilando para o rei partir e pegar a águia. Depois eu vou ser o drape do dragão do outro lado. Vamos ver aqui. O rei aqui, a reiinha. Não é? Vou fazer já o drape aqui, cardenciado do dragão. O lava ali para proteger. O rei aqui, vou ter que usar a habilidade, não é? Aqui, usar a fúria aqui. Agora vou andar aqui o blimp. Vou já jogar aqui o veneno aqui no super service. Usei ali a habilidade no limite, não é? Vou ter que usar aqui esta multa junto com a reiinha. Porque senão ela vai atingir ali o meu blimp. Eu não quero. Deixa eu ver se o blimp cai dentro. Caiu. Boa. Fúria. Clone. Vamos ver aqui o que é que vai dar aqui o nosso blimp, não é? Vou congelar aqui o miolo. Vamos ver se vai dar bom aqui o blimp, não é? Eu queria pegar aquele disseminador. Pegando o disseminador ia ser bom demais, não acham? Vou soltar aqui a campeã no meio, pegando a torre de mago que ela é anti-aérea. E a reiinha deve rodar e ver se vai dar bom ou não. Vamos ver. Para já a campeã vai pegar a torre de mago. Está safe para já. Vai pegar a anti-aérea também. E vamos ver, não é? Vamos ver aqui, ó. Está safe para já. Tem um dragão dirigível. Campeã pegando a outra anti-aérea. Agora vai no X1 ali com o rei. No X1 com o rei não é bom. Não é bom para nós, não é? Mas ele conseguiu levar melhor que o rei. Aqui temos a habilidade da rainha. A campeã vai pegar ali a multi. Usa aqui a habilidade da rainha. Fica só aquela torre de mago. E para já, galera. 2 barra 2. E aí, Rikzilla. Tudo bem, meu amigo? Suave? Rik. 2 barra 2, mano. Este blimp aqui é essencialmente insencial, mano. É imparável, quase. A não ser que tu tenha muito azar e caia ali nas bombas gigantes. E aí dá ruim. Mas se não, mano. Meu Deus, mano. É bom que os dois agora tenham uma vida extra, não é? Olha, meu Deus, mano. Eu só pego o base do Enter aqui. O nome é que... Vou brimpar por onde? A dispersora ali vai pegar o blimp? Ah, mano. Eu vou brimpar aqui mesmo. Não tô nem aí, mano. Eu vou brimpar daqui. Vou brimpar assim daqui, mano. Deixa eu ver. Eu pensei que o blimp chegue lá, mano. Pensei que eu cheguei. Ah, chegou, mano. Olha, confia. Confia que a gente pode dar bom, mano. Olha só a diferença de ter super mago com arqueira no castelo, mano. A diferença é monstra. Porque tu pega muito dano. Tu pega muita coisa, entende? Super arqueira dá um dano enorme junto com o super mago. Tá vendo ali? Perdemos o... A nossa tropinha, não é? Mas agora tá safe. Porque agora fazemos o drapeio aqui e tá suave, não é? Agora eu vou jogar o rei aqui. Rainha caminhando. E depois vamos ser só os C2 pra final. Ficou muito bom? Valeu, mano. Fui o que fiz. Então eu tava aí com uma dúvida. Será que ficou bom? Será que não ficou bom? Então às vezes a pessoa fica ali naquela dúvida, não é? Deixa eu jogar aqui uma fúria. Agora proteger aqui todo mundo. Olha, peguei o rei. Peguei a rainha também, olha. Monstra aqui. A estabilidade foi monstra aqui. A hora de congelar aqui esta single. Por causa de não reparo o dragão, não é? Já vou jogar a campeã aqui do lado, mano. Jogar aqui, ó. Pegar esta... Meu Deus, eu faria single, mano. Faria gelo. Mas tá indo bom, tá indo bom pra já. Thiago Kratos. E aí, Thiago? Tudo bem? Suave? Coquelatinos. Coquelatinos. Isso, claro. Coquelatinos. Pra já a campeã tá fazendo um bom trabalho, não é? Pra já tá indo bom. Tem ali um monoscleto agora que apareceu, não é? Mas, bora, não muito dano. Tive que usar aqui a habilidade. Não quero que ela fique assim também tanto baixa, não é? Mas dá pra pegar ali. Temos o rei ainda com a habilidade e a rainha. A rainha vai pro outro lado pegar ali do disseminador. Vamos ver o que é que vai dar aqui. Temos o rei, rainha e campeão pra final. Os três heróis, mano. Então, vai ter que ser na pancada mesmo, não é? Temos ali o disseminador também que tá dando muito dano. 56 segundos. Aqui, usar aqui a habilidade do rei já. Não é? Que vai dar uma ajuda ali pra pegar os heróis. A rainha pegou o disseminador. Aqui, deixa eu ver agora, não é? Tá safe pra já. Tá safe ali. Eu tive o tornado, ó. Mas agora também só falta a rainha. Temos o poder da rainha ainda. Nem vou usar o poder dele, mano. Vamos fazer swag. Swag, rainha. Fica mais bonito. Mais suave. PT. Pra já temos... É, quatro... É, três baca quatro. Pra já. Aí, não. Não dá. Até com a minha vila, mano. Sério? Vamos ver agora aqui. Estamos com a mesma estratégia. Aqui eu vou querer me limpar mais de lado. Pera. Eu vou querer abrir aqui em cima dessa cabaninha. Deixa eu ver se dá pra... Vou soltar o lava aqui ao meio, mano. Esse aqui o lava ao meio. Espero bem que não haja bomba... Bomba área aí, mano. Aqui. Aqui. Floria. Mano, eu acho que... Que pode dar bom aqui. Pode dar bom, mano. Porque tem mago pra parte de fora. Ai, meu Deus. Falei a invisibilidade, mano. Meu Deus, mano. O cara tem dois babies, né? Defender. Sério? Vamos soltar aqui o rei e rainha. Fazer o drop aqui por trás, mano. Fazer aqui essa doideira louca, mano. Eu vi que vai dar certo ou não. Aqui, gelar a rainha junto com a TI. Vou usar a fúria aqui. Usar aqui a fúria. Aguentar aqui um pouquinho. Agora sim, habilidade. Peguei a rainha também. Não peguei o rei, mas consegui explicar a rainha. Agora aqui, que tá terminando aqui. Congelar aqui a águia. Agora eu vou soltar ali a campeã. Ali por volta das três. A ver o que é que vai dar aqui. Jogar aqui o veneno em cima do rei. Nossa, a campeã tá boa. Kai-ti. Kai-single. Kai-single. Ah, meu Deus. A single não caiu, mano. Kai-single. Kai-single. Meu Deus, mano. Que inúbice foi essa? A nossa... A nossa campeã vai ter que pegar essa single, mano. Caiu a single, mano. Caiu a single. Temos a virada do rei. Temos a virada da rainha. Será que vai ser PT sim ou não? O que é que vocês falam aí? Welcome to the shotgun. Ninguém tá falando. Salve. Nossa, a nossa campeã mito ali, mano. Um minuto e onze. Temos com a habilidade aí do rei. Então dá pra fazer aí um... Um ataque top ainda. Dá pra usar a habilidade do rei. Rei tanca. A rainha vai por dentro e paga tudo. Será? Agora vamos ver por que ela vai ir a rainha. Vamos usar a habilidade do rei aqui. O rei agora vai toncando tudo. Vai armando bomba. E a rainha vai atrás e vai pegando tudo. Né? Olha pra isso. Monstro. Olha, o rei partiu ali o muro, mano. Sorte. Boa. PTzinho lindo. Cinco ataques. Temos quatro PT's. Tá bom. A média tá boa. Tá bom a média. Isso é rainha mais uma vez. E aqui, Monstro, olha. E aqui ele ajudando. Monstro. PT lindo. Nossa, base doente, mano. Eu ataquei uma base dessas ontem. Mas já não lembro como é que eu fechei. Eu acho que eu blimpei mesmo na quininha aqui. O problema é que... Eu não digo que o cara vai ter bomba ali, mano. Vamos ver. Já vamos ver se o cara vai ter bomba ou não. Vamos ver aqui se o cara vai ter bomba. Se o cara tiver ali bomba, já é hippie. É uma estrela. Não tem bomba. Deixa eu ver se pega aí. Se pegar ali... Ela pega, pega. Pega, tá demais. Meu Deus, quase pegava a síndrome lá ainda. Meu Deus, até... Ela queria... Ai, meu Deus, ela queria dar um rede era, mano. Agora eu vou fazer como, mano? Fazer aqui. E entrar por aqui, mano. Nós só temos um balão. Será que vai... O problema é que... Temos duas cinco para o final. Aqui, vou chutar aqui a Yaga para não dar hit. Vou aguentar aqui um pouquinho. Dara Furia aqui mais adiantada. O guardião aqui. Peguei todo mundo. Ah, não peguei o rei, mano. Ah, mini-vostremo. Aqui, cangela. Deixa eu ver se vai dar bom. Nossa, aqui já é hip, mano. Aqui não consigo. Nossa, até essa tudo lá embaixo, mano. Meu Deus, mano. Eu vou jogar... Mano, agora nem sei o que eu vou fazer, mano. O problema é TI. Eu sei que temos a habilidade da rainha, mas o problema é vai ser... Ah, não. Vou ter que jogar aqui para pegar o disseminador ali. Nossa, mano. Aqui não acredito isso, mano. Não acredito que eu vou dar feo aqui, mano. Jogar aqui o veneno na cabeça dos dois heróis. O problema é TI ali, mano. Vai me lascar. Mano, ainda por cima, a TI foca na campeã, mano. Não acredito nisso, mano. Ridículo. Rainha, vai para dentro, rainha. Meu Deus, mano. A rainha vai para fora. Nossa, e a TI vai ficar onde, hein? Nossa, mano. Caguei demais, mano. Meu Deus. 297, mano. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Aqui pode ser um vídeo. Pode ser um vídeo para amanhã para o canal. Que habilidade já era aqui. GG. PT, PT, PT. Oh, sim. Tá dando suerte, ela sim. Então, fechamos com o quê? 297, não é? Eu acho. É, 297. 297. 297. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON